Bom dia, amores! Gente, nem ia gravar hoje, porque minha vida tá uma loucura, mas eu estou finalizando o meu cabelo Aí eu falei, por que não, né? Tô tão bonita, como sempre, né? Porque não poderia estar diferente Ai, gente, nossa! Não poderia estar diferente, falei, vou lá gravar pras meninas, desejar um Feliz Natal Porque talvez eu não grave vlog de Natal, acho que eu nem vou gravar nada de Natal, não Mas enfim, se você me segue no Instagram, você vai estar acompanhando, porque eu vou estar postando tudo por lá, tá? Então, ó, gente, eu passei, tá? Esse protetor aqui maravilhoso da Cunute, ele é mara, não pesa meu cabelo Só que hoje eu tô usando essa prancha aqui, eu não costumo usar essa, tá, gente? Porque essa aqui é extremamente potente Eu costumo usar a minha outra, que é de enrolar o cabelo, que é maravilhosa, e ela só vai até 180 graus Essa daqui vai até uns 480, até fritar o cabelo Mas como eu quero meu cabelo bem alinhadinho, eu falei, eu vou usar ela Mas eu passei bastante protetor Enfim, deixa eu conversar com vocês Então, gente, falando do meu Natal, não sei se eu vou gravar vlog, provavelmente não vou gravar Né? Não vou gravar Ai, Paula, mas por que você não vai gravar? Porque eu não quero mostrar mais a minha família aqui, gente Não quero mostrar mais certos momentos da minha vida aqui, principalmente aqui no YouTube Quem quiser ver, ir lá nos stories, talvez eu coloque uma coisinha ou outra Mas assim, tudo, 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 não vou colocar mais, tá? Eu sei Ai, Paula, mas não sei o que é na lé lé Não adianta, gente Ah, mas eu não tenho conta no Instagram Talvez eu coloque alguma foto aqui na comunidade, tá bom? Mas enfim Eu vou gravar o meu Natal A minha virada vai ser junto com as minhas vizinhas Como sempre, a gente se reúne aqui E faz a ceia de Natal E amanhã o almoço de Natal é com as minhas filhas E com as minhas netas E, né? Um almocinho bem gostoso Que vai ser junto também com os vizinhos Porque vai ser churrasco E vocês sabem que o churrasqueiro oficial daqui é o Fabiano Enfim, vai ser uma delícia Vou ficar uma semana com as minhas netas aqui Com as duas, com a menorzinha não, né? Com a menorzinha não consigo Ela ainda é bebê Vou ficar com as duas maiores a semana toda E é isso, gente Depois do almoço, amanhã, que a gente vai abrir os presentes A Pumila vai trazer presentes também Pra colocar debaixo da árvore Então vai ser, assim, muito especial e muito gostoso Não sei se eu vou filmar Não sei Vou aproveitar o meu momento Talvez eu poste algumas coisas lá nos meus stories Então, quem tem Instagram, acompanha por lá Quem não tem, talvez eu poste a foto aqui na comunidade, tá? Mas eu vim aqui mais pra desejar pra vocês Um Natal maravilhoso Com muito amor Com muita coisa linda pra vocês, tá? Com muita sabedoria Tá? E esse ano pra mim foi um ano De muitas coisas, assim Muitas coisas que eu vivi, sabe? Muitas emoções Emoções até que eu nem chego a compartilhar aqui com vocês, gente É que fica mesmo Na minha vida pessoal Que nem tudo Nem tudo A gente deve compartilhar Nem tudo A gente deve falar Nem tudo A gente deve Postar Tá? Mas isso não é só pra mim que gravo Pra você que também Produz conteúdo E tem rede social Até pra postar as suas coisas Gente, isso é a vida Isso é pra sua vida, amiga Ó Silêncio Tem certas coisas da vida Que é só você O seu coração E que convive com você Que tem que saber Sabedoria, viu? Fica aí com essa boca de caçapa aí, ó O diabinho só Anotando, ó Deixa eu destruir os sonhos dela A inveja, ó Uh, ela tá planejando isso Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo E você aí Tonta Então cala a boca Aprenda esse ano Calar a sua boca Tá? É isso Só fala Só posta Só diz algo Quando concluir E olhe lá, viu? Talvez nem é bom você falar Tá? Então fique bem quietinha Fique bem na moita Aprenda a ficar na moita E é isso, amores Ontem A Isabela fez um pudim, gente Espetáculo Acho que eu vou postar Eu vou postar nos stories Tá? Vamos lá pros stories Eu tô fazendo esse vídeo agora E eu já vou postar as coisas desse vídeo Então eu já vou postar esse vídeo aqui pra vocês E já vou postar coisas lá nos meus stories Nos meus stories agora eu já gravei minha rotina de banho De autocuidado Mas eu vou postar aqui nos shorts também Tá? Daqui a pouco eu coloco aqui nos shorts Meus lookinhos que eu tô usando vermelho Vermelho, vermelho É... Tô postando Também Tô postando aqui na comunidade Hoje eu estou de longe Depois eu mostro pra vocês Lá no espelho da sala Vocês vão ver melhor Porque também eu tenho que colocar Outra sandália Mas eu fiz Hoje é o sexto... Não Quinto lookinho Vermelho Que eu fiz lá no meu Instagram Que tá tudo assim, certinho Na negócio Mas também eu coloquei aqui na comunidade Tá? E gente, vamos lá comentar minhas fotos Vamos lá comentar Vamos curtir Por favor Nunca pedi nada pra vocês Me dão esse presente de Natal Vamos lá Começa a curtir e postar E salvar minhas postagens Pra me dar um engajamento Tá um calor, gente Vai chover Como todo Natal chove, né? Enfim Mas tá quente Agora, à noite Eu não sei se eu faço Se arrume comigo Provavelmente não Porque vai estar escuro Então a iluminação vai ficar ruim Enfim Mas Eu tô indecisa Entre usar verde Eu tenho um vestido verde Meu amor O vestido verde que eu tenho Já mostrei aqui pra vocês Que é da Shein Mas eu nunca usei ele Então assim Babado, viu? Eu tô pensando Ir com verde Ou de vermelho Só que o vermelho Que eu vou usar Eu já usei Ai, Paula Mas não tá nem aí De repetir roupa? Eu não mico de repetir roupa, gente O meu maior negócio É por causa do meu feed Só por causa disso Mas eu não me importo De repetir roupa Então eu não sei Se eu uso um vermelho Que eu já usei Ou se eu uso O verde Tô indecisa Eu não sei se eu faço Se arrume comigo Provavelmente Acho que eu não vou conseguir fazer Mas se eu conseguir Eu gravo pra vocês Aí vocês decidem Junto comigo A roupa que eu vou usar No Natal Enfim Aí eu fiz lá, né? Todos esses dias de looks Vermelho Tem vermelho com branco Tem vermelho com bege Só vermelho E hoje eu coloquei Esse vestido Esse vestido Eu já usei ele A Nicole também já usou A Nicole Eu fui pra um aniversário Com ele Todo mundo achou A Nicole belíssima Porque vermelho Fica maravilhoso, né gente? Quem que não fica bonita Com vermelho? Todo mundo fica lindo De vermelho E esse vestido Eu usei no evento Da Ikezaki Que foi maravilhoso Não sei nem porque Ikezaki A cor é vermelha, né? Então, ai gente Tô com muito calor Vocês não estão entendendo Como que eu estou com calor Aí Eu falei Ah não, vou Vou usar de novo Vou mostrar pra vocês Como que tá Vou colocar uma rasteirinha branca E esse vai ser O meu look do dia a dia Hoje A noite tem outro look Lógico, né? Porque se não for arrasar A gente nem come nada A gente vai dormir Antes da meia noite Bem tristinha E é isso, amores Estão correndo esses dias Minha vida, gente Vocês não tem noção Ai Quase não parei em casa Por isso que nem consegui Gravar pra vocês Agora que eu estou gravando aqui Mas enfim Fiz tudo que eu Que eu queria fazer Eu fiz E hoje vai ter Nessa confraternização Todo mundo aqui Amanhã com as minhas babies Gente, pra mim Vão ser até As crianças E é isso Então é isso Meus amores Vou lá mostrar meu look Pra vocês Mas já desejando pra vocês Um feliz Natal Maravilhoso Repleto de coisas boas E que Deus Abençoe a vida de vocês E não esqueça Que hoje É o aniversário Da pessoa mais importante Deste mundo Que é Jesus Vou lá mostrar meu look Um pouquinho pra vocês Como eu estou Belíssima hoje Como sempre E eu quero ver você também Belíssima Esse aqui É o look Do quinto dia Vestido assim Bem Bem senhora De respeito Espero que vocês Tenham gostado Eu amei Gente Um beijo Até Outro dia Tchau